Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, e boa madrugada para quem é da madrugada. Eu sou Osmar Pantoja e esse é o podcast Ruas de Memórias, uma proposta para que você estudante possa escutar uma aula e, consequentemente, um podcast diretamente do seu celular através de plataformas de áudio e, principalmente, aqui pelo YouTube, a plataforma mais democrática que nós temos hoje em dia. Esse podcast será hospedado dentro do projeto Letras em Rede. E, em seis episódios, nós vamos aqui apresentar como escrever memórias literárias e, no decorrer dos nossos programas, nós vamos mostrar passo a passo de como trilhar o caminho de uma escrita mais prazerosa, que é a nossa intenção aqui. Para este primeiro episódio, nós mostraremos o que são as memórias, como elas servem de recurso para escrever textos e, mais adiante, como as recordações serão excelentes escritas que tenham uma característica literária. Para começo de conversa, nós vamos de música agora. Vamos com a canção Minha Vida, da Rita Lee, que é uma versão brasileira, podemos dizer assim, da música dos Beatles, em My Life. Essa é uma música ótima para nós iniciarmos esse podcast, porque ela fala especificamente sobre memórias e também de como a Rita tenta documentar e tenta relatar com alguns detalhes sobre os momentos bons e os momentos ruins da vida dela. Agora, eu espero de coração que nós não tenhamos nenhum problema com direitos autorais ou com strikes, porque nós sabemos que são problemas recorrentes e que acontecem dentro dessa plataforma YouTube. Mas nós pensamos aqui que é muito importante que nós tenhamos sempre uma música e um texto para trabalharmos no decorrer dos episódios, para que nós façamos aqui um trabalho que seja advertido acima de tudo, porque nós não podemos falar de memórias literárias, nós não podemos falar desse gênero textual como um todo sem incluir os dois, a música e a escrita. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, Cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer O primeiro namorado, uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço Jamais Essa música da Rita Lee Fala muito mais Sobre os efeitos Que esses momentos bons e momentos ruins Acabam fazendo no decorrer da nossa vida E no caso da música Todos eles Em um misto de momentos bons e ruins Acabam sendo colocadas diretamente na música É muito interessante como Desde o primeiro namorado Segundo a Rita Lee Uma pessoa Que não dá pra esquecer Independente se for um relacionamento bom ou ruim E também fala sobre desenhos Que a vida vai fazendo E que desbota E que fica iguais a alguns Sendo que mostra como Todos os dias são diferentes Não existe um dia diferente Igual ao outro Podemos dizer assim E também como São memórias Que fazem parte Da personalidade da gente E é por isso que é muito interessante Quando colocamos tudo isso Dentro de uma redação Seja para um uso pessoal Através de um diário Na qual apenas você lê Todos os dias E tentar escrever um pouco do dia Porque de novo Todo dia é diferente Não existe dias iguais nessa vida Ou seja Para que a própria pessoa Para que uma outra pessoa Talvez um amigo seu Talvez Para fins de avaliações Eu sei lá Você possa escrever E assim Documentar Sobre sua vida Sobre suas memórias Por isso que é um gênero Muito interessante De ser trabalhado No Ensino Fundamental 2 Quando os alunos Estão fazendo ali Uma introdução Para uma escrita Que logo depois No Ensino Médio Será muito importante Então nada mais Prazeroso Inicialmente Do que escrevermos Sobre coisas Que vivemos Coisas boas Coisas ruins E que Todas elas Acabam servindo Como material Para escrevermos Memórias literárias Se você perguntar A dez pessoas O que são memórias Provavelmente Você terá Dez respostas Diferentes Até porque Estamos falando De uma característica Humana Que É muito Pessoal Também Segundo O dicionário Lime Oxford A memória É a faculdade De conservar E lembrar Estados De consciência Passados E tudo Quanto se ache Associado Aos mesmos Nós pensamos aqui Que as nossas Recordações E memórias Também podem render Ótimas histórias Pois elas guardam A nossa trajetória Ou de alguém Ou de algum lugar Importante E por fim A memória Sempre teve um papel Importante Na vida Das pessoas Até porque As experiências E as lembranças Que resgatamos Do passado Nos permitem Construir Nossa identidade Individual E coletiva Agora Vamos passar Para a segunda Parte Do nosso podcast Que É um texto De um escritor Que usou A sua infância Como forma De resgatar Uma história E esse texto Acabou se tornando Um dos principais Símbolos Do cânone Literário Deste autor Que é No caso O nosso poeta Mineiro Carlos Drummond De Andrade E o poema É Infância Meu pai montava Cavalo Ia para o campo Minha mãe Ficava sentada Cozendo Meu irmão Pequeno Dormia Eu sozinho Menino Entre mangueiras Li a história De Robson Cruzoé Cumprida História Que não Acaba mais No meio Dia branco De luz Uma voz Que aprendeu a ninar Longe da senzala E nunca se esqueceu Chamava para o café Café preto Que nem a preta velha Café gostoso Café bom Minha mãe Ficava sentada Cozendo Olhando para mim Psiu Não acorde o menino Para o berço Onde pousou o mosquito E dava um suspiro Que fundo Lá longe Meu pai Campeava No mato Sem fim Da fazenda E eu não sabia Que minha história Era mais bonita Que a de Robson Cruzoé Este texto Foi produzido Por um escritor Famoso Que registrou As suas lembranças E que contam Aos seus leitores Um pouco Daquilo Que viveram Afinal Nós estamos Tratando Do maior Poeta social Da nossa literatura Contemporânea E que é Ao mesmo tempo O grande cantor Da sua família Como um grupo E uma tradição Provenientes Lá daquelas Minas Gerais Do início Do século XX Isso também Nos leva a pensar Que talvez Esse ciclo De tradição Esse ciclo De histórias Esse ciclo De memórias Represente Dentro da obra Do Carlos Durmont O encontro Entre as suas inquietudes A questão Pessoal A questão Social Que acabamos Percebendo No decorrer Da leitura Do poema Porque a família Pode ser Uma explicação Do indivíduo Por alguma coisa Que o supera E que também O que eu tenho Além disso Se observarmos Também A cronologia Consequentemente A organização Da obra Nós verificamos Que é Precisamente Também Como os temas Da inquietude Pessoal E também O aparecimento Dos temas Sociais Que acabam Levando A sua poesia Tão familiar Tão diversa Uma linguagem Uma escrita Muito fácil De se entender E que faz Com que Pessoas Mais novas Pessoas Que estão Nascendo Desde a década De 2000 E que agora Estão No ensino Fundamental 2 Conseguem Entender E dessa forma Novas gerações Acabam sendo Apresentados A poemas Sensacionais A poemas Tocantes A poemas Que falam E que remontam Sobre memórias Do século XX Através De incríveis Autores Como Carlos Drummond De Andrade Agora que ouvimos A música Da Rita Lee E o poema De Carlos Drummond De Andrade Fica um pouco Mais claro Sobre o que Vamos tratar Durante Esse podcast Vamos tratar De textos Que resgatam Textos Que compartilham Fatos Textos Que falam De momentos Bons De momentos Ruins Tudo isso Para fins De registro Nós podemos Acompanhar Tanto na música Quanto no poema Sobre A quantidade De detalhes Que tivemos Nas memórias Desses Dois escritores E a esses textos A todas Essas memórias A todos Esses fatos Nós colocamos O nome De memórias Literárias Um gênero textual Que é Trabalhado Geralmente No ensino Fundamental Dois Mas que pode Servir Para qualquer Pessoa Que pode Servir Para uma Pessoa Que esteja Na sua Fase de Crescimento Seja na Pré-adolescência Ou por uma Pessoa Que já está Em fase Final de Vida Mas que Também Quer Tentar Lembrar Ou Acima de Tudo Documentar Todos os Momentos Bons Momentos Ruins E momentos Marcantes Acima de Tudo Que viveu Durante Os Últimos Anos As memórias Literárias Registram Os Acontecimentos Da vida Dos Escritores Ao fazer Isso Podem Também Trazer Referências A fatos Importantes Da história Do país E do mundo Afinal Você também Conta uma História Aliás Você já se perguntou Se as suas Recordações Podem ser Importantes Ou até Interessantes Para o leitor Você já se perguntou Por exemplo Se aquilo que Está acontecendo Neste momento Pode ir Para um livro De história Daqui a 10 20 30 Anos E também Ser trabalhado Em sala de aula Enfim Nos nossos Caminhos Traçamos As mais Diferentes Relações De memórias Com o mundo Em que vivemos Os lugares Em que passamos Já não é mais O mesmo Sem compararmos Com os dias De hoje A cidade de Manaus Pela qual Nós vivemos Além Do calor Que Nós sempre Nos acostumamos O famoso Dois sóis Para cada pessoa Talvez não seja O mesmo Daqui a 10 anos Quer dizer Definitivamente Não será O mesmo Provavelmente Nós teremos Três sóis Para cada Pessoa Daqui a 10 anos Logo Isso seria Uma mudança Já significativa Em relação A que nós Já estamos Vivendo Agora Então Este percurso Do passado Mesmo sendo De nossa Trajetória Pessoal Ajuda a compreender As transformações Do bairro Onde vivemos Seja Dos comportamentos E até De outros costumes Nós não tínhamos Ideia Na verdade Nós não fazíamos Ideia De que Há 10 anos Atrás Nós seríamos Uma sociedade Que não Conseguiria Sobreviver Sem um celular Ou um smartphone Seja iPhone Seja Samsung Seja qualquer O que você Estiver Ou inclusive Aquele que você Está Ouvindo Neste momento Esse podcast Isso mostra Como a sociedade Muda A cada momento E também Como todos nós Precisamos Estar atentos A essas mudanças Mas é claro Sem esquecer De documentar Sem esquecer De escrever Sobre as mudanças Sobre as memórias De momentos bons E ruins Que nós já vivemos Antes Nós vamos ouvir agora A música Memórias Da artista Pete Que fala Também Um pouco Sobre As memórias Literárias E depois Vamos conversar Um pouco A respeito Eu fui Matando Os meus heróis Aos poucos Como se Já não tivesse Nenhuma lição Pra aprender Eu sou Uma contradição E foge Da minha mão Fazer Onde Tudo Que eu Digo Faça O Sútil Eu quis Me perder Por aí Fingindo Muito bem Que eu Nunca Precisei De um lugar Só Memórias Não são Só Memórias São Fantasmas Que me Sofram Aos Ouvir Dos Coisas Que eu Eu dou Sempre o Melhor De mim E sei Que só Assim É que Talvez Se mova Alguma Coisa Ao meu Redor Eu vou Despedaçar Você Todas As vezes Que eu Lembrar Por onde Você Já Andou Sem Memórias Não são Só Memórias São Fantasmas Que me Sofram Aos Ouvir Dos Coisas Que eu Memórias Não são Só Memórias São Fantasmas Que me Sofram Aos Ouvir Dos Coisas Que eu Nem Quero Saber Eu 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 sou uma contradição E foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo Faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito feio Que eu nunca precisei de um lugar Só meus memórias Não são só memórias São bocas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu... Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu nem quero saber Nem quero saber A ideia por trás da música da Pitty pode muito bem ser resumida Resumida quando ela fala que memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos e coisas que nem quero saber e consequentemente nem quero lembrar. Isso resume não só porque é o refrão da música Der, mas porque é muito interessante quando acabamos mexendo em assuntos bastante pessoais porque eles evidentemente sempre vêm com momentos ruins, momentos que nós não queremos lembrar. Então às vezes a memória acaba sendo, de certa forma, sendo levada para um lado mais negativo, inclusive temos bastante disso em redes sociais com términos de relacionamento. Inclusive uma outra coisa que nós vamos falar bastante nesse podcast, porque ele faz um ótimo material para que depois sejam produzidas músicas, como no caso da Pitty e como no caso de outros cantores que nós veremos por aqui também, mas também sobre escritas que depois podem ser documentadas e que você pode olhar lá do passado e verificar também o quanto você mudou. É claro que para fazermos essas comparações, as fotos são bastante úteis, até porque fotos também são registros, mas mentalmente falando é muito interessante que nós façamos esse recorte da pessoa que nós éramos antes e da pessoa que somos agora. Então gente, depois de falarmos sobre diferentes pontos de vista de memórias e todas elas trazidas por grandes artistas brasileiros, este primeiro episódio do podcast Ruas de Memórias vai se encerrando por aqui. Como uma reflexão a ser feita, procure recuperar na sua memória um momento positivo, um momento negativo, seja da primeira infância, seja da segunda infância, ou até mesmo uma coisa que aconteceu recentemente. E a partir desse momento escreva um momento, escreva um pequeno texto, até porque ele será muito importante para os próximos passos que faremos aqui no podcast. Nós trabalharemos com descrições, trabalharemos com aspectos linguísticos e também com uma estrutura de como a sua memória pode ser organizada dentro da escrita. Então, vamos ficando por aqui, o podcast Ruas de Memórias é parte do projeto de estágio 1 dentro do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas e contou com ajuda na roteirização e apoio à pauta de Fabíola Coelho, sendo que a produção e a edição foram feitos por Osmar Pantoja e produzido dentro da plataforma Anchor. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio! Obrigado por assistir!